É isso aí pessoal, tô aqui na balsa Santos Guarujá, indo pra Santos, final de tarde, olha só, as luzes da cidade já acesas, ali a entrada de Santos, do canal do estuário, indo para Santos, do lado de cá, temos ali a ponta da praia, o atracadouro das balsas, e ali, do outro lado, o porto de Santos, olha só, exatamente, o estuário de Santos, muito bonito, visual, que a gente tem, ali já tá vindo uma barca, uma outra balsa, e a gente vai chegando ao nosso destino, é hora de voltar pro carro. É isso aí pessoal, valeu, grande abraço, e até a próxima.